Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rogério Guedes Chaves. Hoje eu vim trazer para vocês aqui o Top 10 do Liam Neeson, um dos 10 melhores filmes desse grande ator americano, aliás ator irlandês, né? Então, antes de eu trazer aqui algumas coisas do Liam Neeson, de fotos, filmes, eu tenho uma pequena lida aqui na biografia dele, o nome dele completo é Liam John Neeson, é um ator norte-irlandês, tem as duas cidadanias, ele nasceu na Irlanda e é um cidadão norte-americano, conhecido principalmente por sua atuação em filmes de ação, fontes aqui do Wikipédia. Nasceu no dia 7 de junho de 1952, atualmente com 68 anos, em Bailimena, Reino Unido. Tem um metro e noventa e três de altura, casado com Natasha Richards, de 94 a 2009, né? Durante aí mais de quinze anos, né? Quinze anos, né? Pode dizer quinze anos. Próximo filme, Kingsman, A Origem, e os filhos Michael Neeson e Daniel Neeson. Então ele tá divorciado desde 2009, tá aí um resumo, assim, básico da biografia desse ator, né? Tem dois filhos e foi casado. 68 anos, um metro e noventa e três, né? Cidadão irlandês e americano. Então vamos aqui pras fotos do Liam Neeson. Começando aqui, né, com essa foto aqui, do filme Caçada Mortal, né? Tá ele aí, destaque. Essa foto é do Busca Implacável, ela desfocou. E essa aqui do Darkman, que ele interpreta um cientista que tem o seu rosto desconfigurado. E aqui ele vai enfrentar a mafiosa, se transformando em um super-herói. A direção é de Sam Raimi, diretora aí da trilogia do Almaranha. Então vamos lá agora, pessoal. Nos filmes do Liam Neeson, eu trouxe aqui uma lista de dez filmes. No meu critério, eu sempre falo que nesse tipo de vídeo, que eu faço top 10, não significa que eu sou o dono da verdade. Discordem de mim, dividem, ou emitem a sua opinião. Falam, ó, faltou esse filme na lista, não concordo com a sua lista. Vamos fazer um debate legal aqui, bem amigável, né? Saudável, né? Desde que não tenha nenhum tipo de comentário agressivo. Isso daí eu vou estar excluindo. Mas se for um debate legal, eu vou estar respondendo todas as perguntas e vou estar curtindo todos os comentários, vou estar atento a isso. É muito bacana esse debate. É o objetivo do canal, é isso. É promover nós aqui, alcançarmos aqui, aumentarmos nosso conhecimento de cinema. Sobre filmes, né? Grandes atores, é esse o objetivo. Então eu vou começar aqui com o primeiro filme aqui da lista, que é Busca Implacável. Temos aqui uma produção de Luc Benson, que é um diretor francês, né? De grandes filmes. Ele interpreta aqui Brian Wilson, que é um agente, ex-agente da CIA, e sua filha Kim. Ela vai passar uma temporada na França, com uma amiga, em Paris, e acaba sendo sequestrada aqui pela máfia albanesa, uma quadrilha internacional de traficantes de escravas brancas, né? E ser vendida aí para um sheik árabe. E ele vai atrás da filha, né? Enfrentando a polícia francesa, os mafiosos, né? Realmente um grande filme de ação, uma grande interpretação de Leon Nielsen, né? Um grande filme de 2005, se não me engano, esse filme de 2005. 2005 ou 2007, acho que 2007, mas um grande filme de ação. Busca Implacável 2, né? Aqui tem a direção de Oliver Megaton, que já trabalhou com o Jason Stanta em carga explosiva 3. Após salvar sua filha Kim dos sequestradores, o agente aposentado da CIA, Brian Mills, resolveu tirar férias ao lado da esposa, em Istambul, na Turquia. O que ele não esperava é que um dos sequestradores resolvesse vingar o que aconteceu com seu filho, sequestrando Brian durante a viagem. Agora ele precisa contar com a ajuda da própria filha para escapar. O 3, né? Eu assisti esse 3 no cinema, é realmente um bom filme de ação, muito legal. Fechando aqui a triologia, né? Também direção de Oliver Megaton, mais uma vez aqui, trabalhando com Leon Nielsen. Sem escalas, esse filme é muito bom. Ele faz aqui um agente federal, o Wes Marshalls, né? Durante um voo aqui, ele começa a receber mensagens de um passageiro misterioso, exigindo aqui que uma transferência de 150 milhões para uma conta bancária. Se não, a cada 20 minutos, um passageiro será morto. Então, grande filme de ação, bacana mesmo, esse filme muito legal, sem escalas aqui. Eu tenho esse filme, né? Muito bom esse filme mesmo, um grande filme suspense. O Passageiro, também um grande filme de ação, do Leon Nielsen. Muito bom. Caçada Mortal, um outro filme, esse aqui mais violento, né? Mas é um filme muito legal aqui do Leon Nielsen. Um filme de ação, um filme de 2014. Alice de Schindler, um filme muito bom, mas muito triste, trazendo aqui a triste realidade do Holocausto, do massacre dos nazistas contra o povo judeu. Realmente um filme triste, uma grande interpretação do Leon Nielsen, que concorreu ao Oscar aqui para o melhor ator. Dark Man, esse filme sim, ele interpreta aqui um cientista que transforma um super-herói. Temos a direção aqui do grande Sam Raimi, o diretor competente de O Maranhão. É o filme de 1990. Leon Nielsen aqui, bem jovem. O Desconhecido, um grande filme, né? de suspensa e ação, Dr. Martin Harris, Leon Nielsen, acorda depois de um acidente de carro em Berlim e descobre que sua esposa não reconhece e que outro homem assumiu sua identidade. Ignorado por autoridades, caçado por assassinos misteriosos, ele vê sozinho, cansado e sempre em fuga. Auxiliado por uma aliada improvável, Diane Kruger, Martin mergulha de cabeça em um mistério mortal que vai obrigá-la a questionar sua sanidade, sua identidade e até onde ele está disposto a ir para descobrir a verdade. Muito bacana aqui, né? Esse filme. E aqui, para finalizar a lista, temos Noite Sem Fim, temos aqui o grande ator Ed Harris, temos John Kinnaman que interpretou o último filme do Robocop e mais um filme de ação aqui, muito legal, bacana mesmo. esse filme aqui do Linha Nilson, se não me engano, está disponível no Prime Video na Amazon. Quem que for assinante desse serviço de stream, pode conferir lá que vai encontrar. Então, está aí pessoal, esse é o Top 10 aqui do Linha Nilson. Primeiramente, eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui, agradecer pela sua audiência. Vídeo no canal todas as quartas-feiras e ao final de semana, pontualmente às 10 horas da manhã. Pessoal, você que descobriu o meu canal aqui no YouTube e se interessa por assuntos cinematográficos, convido você a se inscrever no meu canal e acione o sininho, que assim que novos vídeos forem publicados, você será avisado pelo YouTube. Você que assistiu o vídeo até aqui, porque você gostou do vídeo, então peço a você que dê um like, dê um joinha lá, curta o vídeo, é importante a sua curtida, porque a sua curtida vai fortalecer o meu canal e ajudar na divulgação desse vídeo. Quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço. Lembrando também, pessoal, que eu tenho minha página no Instagram, Universo Cultural e também minha página no Facebook. O link da página do Facebook e da minha página no Instagram está aí na descrição do vídeo. Vou deixar para vocês aí, pessoal, o trailer desses filmes, tá? Não está aí na descrição do vídeo, se vocês quiserem ver o trailer, vou deixar o link para vocês aí, conferirem o trailer desses filmes do Leon Nelson. Ok? Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!